Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar! Depois de muito diz que diz, e claro, muita expectativa, a Volkswagen bateu o martelo e confirmou. Vai produzir a nova geração Polo no Brasil. E o melhor, ele chega às lojas ainda este ano. O Polo será o grande lançamento da Volkswagen do Brasil em 2017. E olha, se você ainda não entendeu, ele também vai disputar espaço com o Onix, a HB20 e o novo Argo. E a promessa é de que ele traga as mais modernas tecnologias do grupo Volkswagen para o Brasil. O Polo foi vendido no Brasil em sua quarta geração, até 2015, mas não teve uma passagem muito marcante. Agora, em sua sexta geração e na condição de modelo global, será vendido aqui novamente e com produção local. Para isso, a tradicional unidade Anchieta recebeu investimentos para passar por uma considerável atualização tecnológica. Assim como o Golf, ele agora é feito sob a plataforma MQB, de matriz modular transversal. Uma nova e moderna arquitetura para a produção de automóveis e que permite a fabricação de diferentes modelos. Tanto que, depois do Polo, teremos aqui também um novo sedã, já batizado de Virtus. Mas está aberta a porta também para um SUV compacto e, quem sabe, uma picape. E anote aí, o novo Volkswagen Polo também vai disputar espaço no segmento que vem sendo notícia neste ano, o dos hatches compactos, liderado por Chevrolet Onix e Hyundai HB20, e que acabou de receber o Fiat Argo, que já garantiu uma boa evolução para esse grupo. Aliás, a promessa é que o Polo traga ainda mais avanços. O visual tem inspiração nos novos carros da marca, como o próprio Golf, e pesa um clima de esportividade, mas há um melhor estilo alemão. Dentro, lembrando que vai disputar espaço com o Onix, por exemplo, ele chama atenção pelo acabamento e a proposta visual. Tudo bem que as primeiras imagens são da versão topo de linha, mas a Volkswagen garante nível superior para o nosso também. Oferta de tecnologia é outro ponto que deve pesar bastante a favor do novo Polo. O modelo europeu oferece sistema de frenagem de emergência, alerta anticolisão, detector de pedestres, sensor de tráfego cruzado, controle de velocidade adaptativo e por aí vai. Resta saber o que será disponibilizado no Brasil. Na Europa, o Polo terá motores a gasolina, 1.0 aspirado e turbo, e até um movido a gás, com potências variando entre 65 e 115 cavalos, mas também dois outros TSI, 1.5 e 2.0, de 150 e 200 cavalos. No Brasil, a Volkswagen já avisou. Ele vai utilizar os motores disponíveis por aqui, já conhecidos, por exemplo, de Golf e Up. Se você acha que pantone de cores é algo que diz respeito única e exclusivamente aos tons que ditam moda nas passarelas, está bem enganado. E a gente já explica o porquê. Talvez a maioria das pessoas não se ligue muito nisso. Mas esse é um tema que afeta diretamente o setor automotivo. Tanto que as empresas especializadas na produção de tintas para carros investem constantemente em pesquisas para acompanhar as tendências e as preferências dos consumidores mundo afora. E as fabricantes de automóveis, claro, também precisam ficar atentas para definir as estratégias de produto. Mas, e aí, você arriscaria algum palpite? Claro que isso varia de região para região. Mas uma coisa é certa. O conservadorismo ainda impera quando olhamos para a frota nacional com tonalidades mais neutras dominando as ruas. Dá pra dizer que o brasileiro nada na direção da maré. Mas com braçadas um pouco mais agressivas, porque aqui essas cores têm uma participação mais importante que na média global. Para aproveitar a onda do branco, que invadiu o mercado lá por 2012, as fabricantes apostaram em variações metálicas e perolizadas, que dão um toque mais requintado em comparação ao branco sólido comum e que tem custo mais baixo. Só que o queridinho anda com seu reinado ameaçado. Segundo dados do Denatran, o preto foi a cor escolhida para a maioria dos veículos emplacados até maio de 2017, deixando branco e prata na segunda e terceira posições. E, na sequência, uma surpresa que dá mais cor às ruas. O vermelho está voltando e com força total. Agora, quais seriam as cores do futuro, hein? Em seu estudo de tendências para 2017, a alemã Basf fala da influência do mundo virtual nas cores automotivas, com destaque para tons como azul metálico, prata e, mais uma vez, branco. E ainda menciona o crescimento do vermelho sangue na Europa, descrevendo a cor como uma poderosa representação de sentimento interior. Já a americana PPG também bate na tecla do azul, por ser considerada uma cor versátil e que tem aparecido bastante nos carros expostos nas últimas edições do Salão de Detroit. Será que isso cola por aqui? Por falar em cor, tem gente que não anda muito aberta a mudanças, não. Recentemente, um corça amarelo foi motivo de incômodo para moradores de uma pequena vila na Inglaterra, conhecida pela paisagem com casas clássicas e cheia de castelos. Um dos moradores resolveu riscar o hatch como forma de protesto, pois o carro amarelo estava supostamente estragando a paisagem. Vê se pode! Quem ainda duvida que álcool e direção não combinam, tem mais uma chance de mudar de ideia com um dos mais recentes projetos desenvolvidos pelos pesquisadores da Ford. O Bené Gomes conferiu de perto. A Ford criou uma espécie de kit de roupas para mostrar de forma muito próxima do real o que acontece com o motorista quando está sob efeito de drogas ou de álcool. E o resultado é surpreendente. Grande fabricante mundial de automóveis, a Ford também investe em pesquisas para entender o comportamento dos motoristas e promover a conscientização para o uso seguro do automóvel. Trabalho muito interessante é a técnica que utiliza vestimentas especiais que simulam os efeitos da gravidez, da idade avançada e do álcool e drogas no motorista. Para simular as sensações de uma grávida ao volante, por exemplo, o traje adiciona 13 quilos ao usuário e mais alguns acessórios, como cintos e faixas, para limitar os movimentos e assim criar a situação mais próxima possível do real. Minha experiência foi com aquela que muitos ainda consideram fácil de administrar. Isso mesmo, assumir o volante depois de tomar uma dose de álcool. Para isso, vestir o traje apropriado, que inclui um fone para limitar a audição, óculos que distorcem a visão e as bandagens no pescoço, braços, pernas e pés que comprometem os movimentos. É assim mesmo. O que parece ser uma limitação que até daria para administrar, a ponto de provocar risos, exatamente como na vida real, logo se transforma numa inevitável constatação. Veja que a dificuldade já começa antes de entrar no carro, pois mal consigo acertar a mão na maçaneta para abrir a porta. Pois é, graças a pesquisas e experiências como essas, é que muitas soluções de segurança vêm sendo desenvolvidas e implementadas nos atuais automóveis. Mas não bastam só os equipamentos de segurança. Como é fácil perceber, os motoristas precisam colaborar e mudar a atitude. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Agora o Automais dá uma paradinha. Mas segure aí que voltamos rápido! E aí E aí E aí E aí Chegou o maior casca-grossa da história All New L200 Triton Sport Você nunca viu tanta inovação numa picape O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos Acessórios e serviços Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade TVR Auto, diariamente aqui na TVR Acessórios e serviços Acessórios e serviços Acessórios e serviços Acessórios e serviços Estamos de volta com o Auto Mais aqui na TVR Você sabia que um carro de Stock Car tem quase 15 mil peças? E que as equipes precisam ficar atentas à vida útil de cada uma delas? Difícil de acreditar, né? Vamos para o Auto Mais Racing Nossa série sobre a Stock Car chega ao quinto episódio A Corrida do Milhão A mais especial do ano Desta vez disputada no Autódromo de Curitiba Muito feliz de estar em casa É uma corrida realmente muito bacana Sem dúvida a prova mais esperada do ano Não só pelo prêmio, mas pela visibilidade que a gente tem É uma corrida diferenciada sem dúvida O formato é diferente É uma corrida só no final de semana Mas sem dúvida é uma corrida especial E a gente fica muito feliz em poder estar participando dessa prova Num lugar que é especial também E não são só o astral e a motivação Que mudam quando o que está em jogo é um prêmio de um milhão de reais Essa corrida vai ter o pit stop como todas as corridas já tem Só que com a diferença da obrigatoriedade de trocar dois pneus Eu diria que você tem que ter um carro rápido Classificando na frente Porque não tem muito tempo de recuperar Tem que fazer uma boa estratégia Para economizar um pouquinho de combustível se possível Para o pit stop ser mais rápido E a troca de pneus tem que ser muito boa Quando falamos da Stock Car Estamos falando da principal categoria de esporte a motor no Brasil Onde estão as melhores equipes e os melhores pilotos Para ter sucesso aqui É preciso cuidar tanto da velocidade Quanto da resistência do equipamento E isso inclui um controle rigoroso do desgaste das peças A gente tem uma agenda que a gente pré-estabelece no ano E a gente sabe em que momento durante o ano Que a gente tem que trocar essas peças Mas é bem diferente do que um carro de rua Porque a gente sempre troca as peças Bem antes da validade da peça Isso para evitar risco de quebra por algum motivo precoce Isso depende muito do feeling da equipe De enxergar e entender a fadiga da peça Então a gente tem vários processos na revisão Para verificar a fadiga da peça Verificar microtrincas Verificar folgas E a gente sabe até onde a gente consegue levar as peças Mas sempre tem uma surpresa Sim, imprevistos acontecem Nesse caso, entram em cena a agilidade dos mecânicos E também o trabalho da JL O motor a gente leva aí na média Se fizer uma troca muito boa A gente consegue fazer em 50 minutos Uma hora Mas a parte traseira do carro Todo o drivetrain, que é a transmissão Se tiver que tirar um eixo cardan Um câmbio é um pouco mais demorado Dependendo da situação Então às vezes a gente acha preferível trocar o motor Do que mexer na parte traseira do carro Mas também é em média de uma hora Uma hora e pouquinha E para garantir qualidade no serviço de reposição de peças O fabricante dos carros da Stock Car Mantém uma equipe trabalhando pesado Em todas as etapas do campeonato A gente tem uma equipe de mais ou menos umas 15 pessoas para o autódromo Número de peças é muito difícil de falar Mas a gente mais ou menos carrega aí De 5 a 6 carros completos em peças no caminhão Ou seja, se for necessário Uma equipe pode montar um carro de Stock Car Praticamente do zero No próprio fim de semana de corrida É só pedir as peças no caminhão da JL A gente não traz um chassis Pelo regulamento você não pode trocar o chassis Durante o evento do final de semana Então a gente não tem o porquê trazer um chassis Mas em peças é possível Desde que você não estraga o teu chassis É possível você trocar quase tudo Se você tem um carro e já precisou de qualquer serviço mecânico Deve imaginar que nas corridas Isso também não sai barato O splitter, né? Que é o fundo plano do carro Que fica na parte frontal do carro Ele é feito de fibra de carbono E o crash box Que é o que absorve todo o impacto Em um acidente É feito também de carbono Sempre que tem um acidente que envolve fibra de carbono A gente já desespera um pouco Porque é difícil de recuperar E os valores sempre são altíssimos Dificilmente sai abaixo de 20 mil reais uma batida Então a gente está falando no valor de um carro popular Mas acredite se quiser Quando se trata de um carro de corrida Não é o valor das peças Mas sim a habilidade A experiência E a qualidade na montagem Que podem fazer a diferença A gente usa o Taraype Para fixar algumas peças do carro Que custam 15, 20 centavos E às vezes por causa de 15, 20 centavos Se você não estiver usando o Taraype Da forma correta Ou não estiver utilizando Você pode perder uma corrida Seguindo aquela máxima dos imprevistos Não foi uma peça Mas um acidente na largada Que acabou tirando as chances de Antônio Pisonia De brigar pelo prêmio de 1 milhão de reais Júlio Campos tinha boas chances Mas um problema no pitstop Tomou um tempo precioso E ele chegou em quinto lugar Bem perto do pódio Agora a estocar vai a Curvelo No interior de Minas Gerais Nos dias 22 e 23 de julho A adrenalina continua lá em cima E agora vamos ver um verdadeiro monstro Na hora de acelerar O Marcelo Santana diz o que temos Na pista do Auto Mais de hoje Confere aí É forte É bonito É esportivo Acelera muito Sim Eu sei que eu estou sendo redundante Mas sinceramente Não tem como não ser assim Na hora de descrever um carro como esse Então vamos às apresentações Aqui está o 911 GT2 RS O mais brutal de todos os tempos Precisa de alguma prova? 2.8 segundos Esse é o tempo que ele precisa Para chegar aos 100 km por hora Partindo do zero O super esportivo foi mostrado primeiro Numa feira de eletrônicos Mas a marca de Stuttgart preferiu esperar Até o festival de Goodwood na Inglaterra Para revelar seu poder de fogo E bota fogo nisso Tudo nele é cercado de superlativos Entradas de ar gigantes Aerofólio traseiro idem E é claro que não poderia ser diferente com o motor É o mesmo Boxer 3.8 Biturbo Do 911 Turbo S Mas com uma pequena diferença de potência Que saltou de 580 para 700 cv E comparado com o GT2 RS de antes São 80 cv a mais A nova máquina da Porsche Voa com uma pena até os 340 km por hora E vale dizer que a dieta aqui foi bem rigorosa Leve O 911 GT2 RS pesa só 1.470 kg Já com o tanque cheio Culpa no bom sentido Do uso de materiais como titânio Fibra de carbono Plástico reforçado com fibra de vidro E marinésio E dá para eliminar mais alguma gordurinha Com o pacote opcional Vaisac Que ainda deixa o super esportivo Com cara de pronto para a pista É, como você vê na tela Pelo visto não só a cara Por dentro o destaque está no revestimento de couro Em vermelho e preto Acabamento de fibra de carbono Que aparece também na estrutura dos bancos esportivos Como opcional Há o Crono Package Que adiciona cronômetro no painel Com mostradores analógico e digital Para ver os tempos de volta na pista E aí, curtiu? Então é bom saber que a Porsche já confirmou A vinda do modelo para o Brasil Mas por enquanto Sem informar data ou mesmo preço Quem tiver grana Para colocar essa belezinha na garagem Ainda garante um relógio Com caixa de titânio E botão de corda de tubo estênio Com desenho inspirado Nas rodas do 911 GT2 RS Lá em casa, hein? O Auto Mais de hoje termina aqui Mas você já sabe Pode seguir curtindo outros vídeos E ainda mais notícias exclusivas Preparadas pela equipe do Auto Mais É só fazer a sua inscrição agora Em nosso canal no YouTube Auto Mais Oficial Ah, e acesse também o nosso site automaistv.com.br E antes de irmos embora A gente deixa você dar uma espiadinha No que teremos no próximo programa Auto Mais O seu programa de automóveis Aqui na TVR O seu programa de automóveis 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 Obrigado.